Fala galera do TV para Nubes, aqui é o Yuri novamente, um hi a todos! E aqui, hoje vamos mostrar a segunda parte da task diária que a gente estava fazendo, dessa vez só com o chá do Mano Uel, fala aí, Mano Uel! E aí Yuri, e aí galera! E no Skype aqui acompanhando, torcendo pela gente em pensamento, torcendo pelo espírito da quest para que tudo dê certo, o nosso Mano Matheus, diz aí Matheus! Oi! Ou seja, meio gay como sempre. Mas tudo bem, então vamos que vamos. E agora, vamos lá, por onde a gente começa aqui? É bem simples, aqui pelo DP mesmo, é só ir no subsolo, e seguir esse caminho aqui, saiu do DP e vem para a esquerda, pelo lado de baixo. É bem simples mesmo, não tem como se perder. Entendi, beleza. Vamos que vamos então. Chegou aqui, vai ter duas escadinhas aqui para descer. Desceu uma, desceu duas. Opa, eu fui para cima. Então, antes que tem que comprar uma chave, se estiver fechada ali, né? Isso, tem que... Na verdade, eu trouxe duas chaves, que eu não lembro o número daqui, de qual o número da chave. Mas vê aí... É, é essa aqui. O número é a Copper Cay número 3012. Se você não tiver a chave, estiver fechada, você pode comprar a chave do NPC aqui do lado, por 5k. 5k? Isso. Pô, aí acaba gastando dinheiro da galera, que a galera corre. Mas compra a chave, galera. Sim. Deixa guardado, porque aí depois você não vai tomar mais esse wish, né? Deixa guardado ali no DP mesmo. É só falar Hi, Kay, Yes, Yes, e comprou a Kay nesse NPC aqui. Beleza, então vamos que vamos. Deixa eu trancar aqui. É, só para a galera não... Ele gosta de sacanear. A outra está aberta e vamos de teleporte, não é isso? É isso aí. Aí aqui já é... Já é Hellgate. É, Hellgate. O nome é assustador, mas o lugar nem tanto. Então, é só seguir o caminho para a esquerda. O caminho das pedras não leva nada. Mas não tem perigo algum. Beleza, eu já vou clicando no mapa aqui, cara. Que aí a Viena vai sozinha. Beleza. Enquanto isso, vamos o quê? Vamos falar o quê? Vamos... Vamos indicar aí o canal da galera. Galera, inscrevam-se aí no canal, vocês dão uma grande moral aí. A gente está começando aqui com o canal, então qualquer ajuda é muito bem-vinda. Queria mandar um grande abraço para o nosso querido amigo Cateroide. Está dando uma moral bacana para a gente no canal aí. Para o Rafa também, do Fenerics Games. O Roxton Game lá do Roxton Gamer. Gamer, não é games. Roxton Gamer. Também deu uma moral para a gente aí. Em breve, eles devem estar até falando do nosso canal no canal deles. Então, se você puder, dá uma pesquisada ali nesses canais que eu falei. E... Poxa, curte lá os caras também, que eles também lançam uns vídeos muito bacanas. Beleza? Então, chegando aqui já. Né, ué? É, quase chegando já. Como eu falei, o chato dessa quest é andar. Exatamente. Se você tiver uma monte... Porque monte... Aqui é muito fácil, você pode comprar um monte do burrinho e tal. Isso já te adianta bastante em velocidade. Se tiver uma Boots of Haste também é muito bom. Enfim, mas não tem jeito. Tem que andar, tem que andar. O NPC é esse, o Achari. Esse. Isso. Daí tu tem que pegar as tasks. Vamos explicar aqui a task da água lá, né? É, tem que ser feita por último. É, tem que ser feita por último. Porque ela tem tempo, né? Então, eu vou falar tasks com ele. Ele vai medir todas as tasks que ele tem. A Waldering, vocês deixam por último. Não pega agora, né, ué? Não, vamos pegar todas de uma vez. Ah, pega todas, só faz ela por último. Então, o Waldering... Walder... Ring... Ele vai te dar todos os intros, assim como na task de Venore. Isso aí. Galera, depois eu vou estar mostrando pra vocês outras tasks de outros NPCs do Grizzly Adams. Que é uma task diferente, onde você vai ter que matar o número de criaturas. O número de criaturas pra poder ganhar XP e dinheiro. Muito parecida com aquela que eu citei no primeiro vídeo. Do Daniel Stilson, mas com monstros mais variados, né? E com um prêmio maior também. Elas são um pouco mais difíceis e elas também te dão direito a boss, né? Ou seja, você pode matar o chefe de cada criatura. E isso é bom porque você pode dropar alguns rares aí, né? O El nem se pronuncia, ele me deixa falar no bice. Ah, tu tá falando que é o chefe das criaturas. Tu já pegou as missões? Já, acabei de pegar a Mushroom, agora que é a última, né? Beleza. Ele ainda tá falando, peraí. Não, mas se você pegou, não precisa esperar. Beleza, então vamos que vamos. Vamos lá. Se você for level meio baixo, eu aconselho a não fazer a Fire. Ah, cara, eu esqueci de trazer o Dwarven Ring. Eu também esqueci. Vamos ter que fazer sem Dwarven Ring. É, sem Dwarven Ring é tenso. Mas é de boa. Mas beleza. Então, como o El tava falando ali, eu vou complementar aqui o El, se não tiver problema. Aqui, nessa testa que ele falou, do Fire, você vai enfrentar Fire Elementals. Que, dependendo do seu level, pode ser um pouco problemático pra você matar. Bom, se você for Mage e tiver um ML bacana, você ainda pode utilizar o artifício do Ashore Frigo, né? E também da Avalanche. Mas o bom mesmo seria se você viesse acompanhado de um amigo level um pouco mais alto. Ou ainda, se você fosse um level um pouquinho mais alto. Se não tiver como, você for level baixo e tiver que vir, tragam aí umas Avalanches e usem o Ashore Frigo, se vocês forem Premier Conte. Porque é bem dificinho, assim, pra quem é Premier Conte. E não se esqueçam, como a gente, não se esqueçam do Dwarven Ring. Porque a Cave lá, né? Segundo o jogo, é muito quente e você acaba ficando bêbado. E isso atrapalha muito. E fora que você pode passar muito, muito tempo dentro da Cave. Porque você precisa encher o Flask que o NPC te deu. E isso pode levar algum tempo. Então, isso vai levar algum tempo, na verdade. Então, por favor, tomem essas precauções aí pra poder não morrer, não dar nenhum problema pra vocês. Beleza? Ao entrar na Cave ali, a gente vai mostrar onde fica a Cave. E ao entrar na Cave, eu vou pausar o vídeo e vou voltar depois que a gente já tiver conseguido. Beleza? Tudo bem pra você, ué? Tá ótimo. Tranquilo. Matheus ficou quietinho, tá só assistindo. É, eu acho que ele nem tá no PC. Não tá lá. Ele deixou a gente sozinho. Depois ele disse que eu abandono ele. Então, aqui vai ter dois caminhos, é só seguir pra direita. Pra direita, pra esquerda ali é outra... É, ali é a Magic. Que a gente vai fazer em seguida, né? A gente vai fazer nessa sequência. Fire, Magic, Mushroom e Water Ring. Beleza, beleza, beleza. Beleza, Creuza. Então, chegando aqui na direita, é um pouquinho chato que você precisa andar muito. Eu vou clicar no mapa aqui, porque se eu ficar seguindo o El aqui, eu vou ficar aqui até amanhã. Dá um Tanihu. buga o mapa aí, cara. Já tá. Eu vou colocar minha Cristal Wolf. É, ostenta mesmo, filha da puta. Fica no teu burrinho aí. Teu burrinho no teu urso. Não, e o pior é que tem a porra do Esqueleton ainda pra ficar atrapando o caminho, né? Mas faz parte, tudo bem. Acontece. Beleza, galera. Chegamos aqui. Eu vou entrar aqui na Cave só pra vocês verem. Vamos lá. É bem aqui em cima. Isso aí. Vou entrar aqui pra vocês verem como é que é. Essa é a Cave. Essa é a Cave. Aqui tem Fire Elementor. O respawn é bem rápido. E cuidado pra não durar muito, porque pode vir muito, muito de uma vez. Exatamente. Então, galera, como prometido, eu vou pausar o vídeo e depois eu volto pra vocês aí. Vai ser rapidinho. Já que eu venho. Bom, galera. Então, de volta aqui. Vocês podem reparar que eu tô muito bêbado. Porque eu vim pra cá sem o Dwarven Ring. Então, é muito interessante que você venha com o Dwarven Ring. O Elso me esperou fazer. Ele teve a gentileza de esperar eu fazer pra gravar logo o vídeo. E aí, vocês têm que esperar. Vocês têm que usar esse Flask de Fogo aqui. No corpo do Fire Elementor. Depois que você mata. Rapidamente. E tem que aparecer essa mensagem aqui pra vocês. Vou abrir aqui no meu Quest Log. Essa aqui. E depois vai aparecer que o seu Quest Log foi atualizado. Aparecendo isso daí, você terminou a Quest. Pelo menos essa missão. E... Opa. Nossa, eu tô tão bêbado que eu caí de novo no buraco. Olha só. É só esperar um pouquinho fora da Cave que já melhora. Beleza. Aí, agora eu vou esperar o El aqui fazer. E já volto. Pra gente fazer as outras missões. Beleza? Grande abraço. Até daqui a pouco. Então, galera. Estamos de volta. O El já terminou também. E... Vamos pra próxima missão. Essa é a mais complicada um pouquinho. As outras são bem de boa. Exatamente. Essa é complicada e demorada, né? Esse que é chato. A próxima é só não errar as cores que tá tudo certo. Tem uma sequência certa. Eu sei que a azul é a última, não é? Isso. É vermelho, é verde, amarelo e azul. Vermelho, é verde, amarelo e azul. Show de bola. Se errar as cores, o que tem que fazer? Eu... Quando eu vi que eu errei, eu usei mais quatro vezes em qualquer cor. E depois comecei tudo de novo. Eu não sei se preciso usar de novo. Mas tem que começar tudo de novo. Bom, galera. Eu também tô por fora. Então, pesquisem isso aí, caso vocês errem. Mas a ordem é aquela que o El falou. Vermelha, verde, amarelo e azul. Não é isso? Isso aí. Se errar, você vai ter que continuar lá. Tentando. Hum... Onde vão ter... Eu não sei como é que o NPC chama, mas acho que são magias da natureza, um negócio desse. Então, vocês têm que... Cada uma é uma cor, né? Então, você tem que usar esse recipiente aqui, ó. Aqui tem vermelho. É, Empty Receptacle, não é isso? Isso. E aí, você usa nele. Tá vendo? Pronto, usou. Tranquilo. No server log aparece quest log update. Aparece? Aparece. Cada vez que usar. Isso aí. Aparece mesmo ali, galera. No meu server lá. Então, é vermelho, azul. Não, vermelho, verde. Vermelho, verde. Tem um verde aqui. Ah, o verde também. Aqui embaixo, do meu lado. Já é. Amarelo e azul depois. Pode usar o battle pra usar? Hum... Eu acho que não aparece no battle. Ah, tá. Então... É, porque não tem... Não tem target. Então, vermelho, verde, amarelo e azul. Vamos procurar o amarelo. Já achou aí? Já. Tá cá em cima. Tentando pegar o azul agora. O azul tá aqui embaixo. Já achei uma aqui e terminei. Olha, ele é tão rápido, cara. Vermelho, verde. Cadê o amarelo? O amarelo. Bem na entrada daqui, ele tem amarelo e azul. Aqui tem o amarelo. Então, beleza. Já achei aqui. O amarelo e azul. Não dá razão. Belezinha, belezinha, belezinha. E... Não sei se eu consegui usar azul, não. É só olhar o item. Ele vai aparecer cheio. É, vai aparecer... É, deu o cash log e o abenço. Ainda tá empty. Você usou em todos? Acho que... Ah, o azul não tinha ido. Foi. Beleza. Tranquilo. Agora vamos que vamos. Terminei. Então, é só isso, galera. Essa daqui é muito, muito simples. Entendeu? Tanto que eu nem vou pausar o vídeo. Já vou mostrar pra vocês a próxima missão. Vamos lá. Vamos. Então, é a Fire mesmo que demora mais. As outras são bem rápido. É isso aí. Aí agora a gente vai naquela do cogumelo, é isso? Isso. Agora a gente vai voltar o caminho todo que a gente tinha feito no início e pegar um caminho um pouco mais abaixo. Então, ó, voltando o caminho. E muita gente faz as missões, cara. É, galera, faz porque é dinheiro fácil, né, gente? Vocês podem fazer todo dia isso. E... E, pô, é dinheiro na certa. Vocês não vão perder. Não tem como tomar waste de nada. A não ser pelo Fire lá, né? Se você for level baixo, você pode ter que gastar alguns potions. Mas é muito difícil, entendeu? Eles são criaturas bem fracas. Então, é luto na certa, galera. Então, não tem como tomar. Eu montei meu set com esse dinheiro. Oi? Eu montei meu set com esse dinheiro. Exatamente. Como a nossa intenção é mostrar como ganhar dinheiro aqui em Mayland. Sem precisar morrer, sem precisar se matar. Esse daqui é o melhor jeito. Você faz as quests mais fáceis do Daniel Shilson. Faz essa quest aqui todos os dias. Todos os dias você loga. A primeira coisa que você faz é isso aqui. E vai juntando grana. Depois, você começa a fazer, né? Paralelamente a isso, você começa a fazer as quests do Grizzly Adams. Que também vai te dar uma boa XP e bastante dinheiro. Além de você poder matar o boss, como eu já disse. Então, é dinheiro na certa. Isso aqui é pra vocês ganharem bastante dinheiro e XP também. Porque além de ganhar como prêmio, você ainda ganha XP das... Das tasks que você... Do prêmio das tasks, né? Aqui nessa daqui é muito fácil. É só usar o Firebug, né? Isso. Esse Firebug nesses cogumelos pretos. Quantas vezes tem que usar? Até o Firebug sumir. Isso. Beleza. Mas aí só pode usar uma vez em cada cogumelo, né? Isso. Mas tem um monte nessa cave. Sim, mas pra baixo aqui tem mais. Só tem Bonilord e Gazer. Não sei se o nome tá certo, mas... É, não. Também são bichos fracos. Mas também, lógico, se você for level muito baixo. Tipo, level 8. Você vai tomar um pouquinho de dano desses... Desses bichos. Porque eles atacam de longe e correm quando você ataca. Mas também não há de ser muito grande problema não. Se você quiser aqui, você tem espaço. Então você pode sair correndo. Usando. E... E só rilando, né? Pra não morrer. E já... E já vim usando aqui o Firebug até ele sumir. O meu já sumiu, ó. Como? O meu já sumiu aqui. É, o meu também. Já tô subindo. É que tinha um cara que acabou de entrar aqui e tava fazendo. É que você não pode usar o mesmo que o seu amigo usar. É. Tem que usar diferente. Ou tem que esperar. Eu te puxo. Peraí. Não puxou não. Já foi. Eu te puxei tu. Eu tenho que fazer essa caixa de canivete, cara. Um level 108. Sem canivete, é. Eu vou fazer no Paladins, daí tu vai comigo. Ah, pior. Um level 108 que achava que... Galera, é o seguinte. Nessa quest aí agora que a gente fez. É... Lá no Tibia Wiki tava mostrando uma imagem com algumas bolinhas vermelhas. E eu achei que você só podia usar o... O Firebug nessas bolinhas vermelhas. E eu só achei uma na cave toda. E eu ficava esperando pra usar na mesma bolinha. No Bice, né? Porque, na verdade, são aqueles cogumelos pretos que eu mostrei. Eu tô com um pouco de lag aqui, tá, ué? Desculpa aí, tá andando tão lento. Não, na boa, na boa. Aí, eu vou botar follow, porque senão... Porque aí fica mais fácil. Peraí. Follow. Eu botei ataque. Follow. Aí, outra noobice que eu cometi é que a gente foi fazer esses dias a... A Banshee Quest, né? E tinha que andar... Tinha uma certa parte lá da quest que eu tinha que andar em diagonal. E... Eu andava andando em diagonal, eu não sabia andar em diagonal. Aí eles tiveram que me ensinar. É... Coisas dos noobs, né? Bom, galera. Aqui, nessa cave, já é uma nova missão que a gente tá fazendo. Tem uns leaf golems. Também são muito fraquinhos. Não dá nada isso daí. Até no level 8 você pode vir. E é bom que eles te dão uma XPzinha. E você pode até upar. Então, você entrando aqui. Qual é o objetivo aqui, Luar? A gente tem que chegar em um lago ali embaixo e usar o recipiente que coleta a água, né? Exatamente, é. Agora me lembrei. E só tem um caminho. Não tem erro. Não tem erro. É só ir direto. Vocês viram aí, enquanto eu contava as minhas nobices, vocês viram o caminho. Ah, e deixa por último, pô. Porque pode sumir. A água. Sim. Porque essa missão é que tem tempo pra fazer. E tem que usar aqui em cima, ó. Bem aqui. Na minha frente. Nesse SQM aqui, né? Isso. Nesse aqui. Aí vocês vão usar esse receptáculo aqui, ó. E aí vai aparecer o Quest Log Update. Pronto, beleza. Vamos que vamos. Ele também vai ficar ali brilhando, né? Com a água dentro. Sim. É só ir até o NPC, reportar as taças, ganhar sua XP, ganhar seu dinheiro. E pedir bônus depois. Que pode vir uma Pioneer BP pra ti. Tipo essa daqui que eu tô usando, galera. Se você tiver sorte, ele pode isso. E depois ele ainda libera um atalho pra você voltar. Você não precisa voltar pelo mesmo caminho. Né? Aí você pode usar o atalho. Corta um pedaço do caminho e se você for prêmio, tem que ter a magia Exhani Ruhup. Exatamente. Ou trazer parcel. Se você não for, traga parcel. E vão precisar de seis parcels. Aí, ó. Well, Wikipedia da parada. O cara é foda. Eu nem lembrava disso. Se viesse aí e não tiver a magia, vai ficar preso. Vai ficar preso. Ou pedir ajuda, né, cara? Mas, pô. Falando em pedir ajuda, galera. Como eu falei no vídeo de estreia do canal. Se vocês estiverem afim de jogar com a gente. Não se acanhem. Vocês podem vir aqui pra Menera. Vocês vão ser muito bem recebidos na nossa guild. E vocês vão poder jogar com a gente. Dependendo. Vão poder estar aqui no chat. A gente não é escroto. A gente não vai maltratar vocês. Eu só tô falando por mim. Não tô falando pelo Well, não. Só um pouquinho. É, porque o Well, ele é... O Well é mal. O Well é mal. Mata tu. Mata geral. Ele é sinistro. Ah, não é assim ainda, meu. O chá não tá aguentando nada ainda. É, mas o cara é tão bom. Mas tão bom que no level que ele tá. Ele tá no 87. E tipo, quando eu conheci o Well. Acho que há dois meses atrás. Ele ainda era level 50 ou 40 e pouco. Então tipo, o cara upa na velocidade da luz. Já tá de Assassin Outfit. E de Crystal Wolf. Ou seja, o cara joga muito. Eu até hoje só tenho um Adam. E o único Outfit que eu tenho liberado. Os dois únicos Outfits que eu tenho liberado. São o Pyrrude e o Bowser. É Bowser que fala? Qual? É o Bowser Outfit, né? Aquele... Ah, é Jester. Jester, exatamente. E tem duas montarias só. Que foi a do Urso. Que foi, acho que, uma das primeiras que lançou. E a White Dare. Que é essa aqui. Eu vou até trocar pra vocês verem. E é isso. Só tem isso. Não, não. O meu chá tem um mês e meio. É, cara. O chá com um mês e meio. O meu tem mais de um ano. E ele já tá me alcançando. Ele disse que até o final de semana que vem. Ele já me alcança no level 100. Não, não é pra tanto. É, muito duro. Ele upa um level por dia. Esse cara é... Um mês e meio a gente já tá jogando. É um mês e meio. Eu criei o chá dia 14 de dezembro. Eu criei faixa, mas comecei a jogar no mesmo tempo que tu. E como eu gosto de Knife. Bom, chegou aqui é só eu falar as mesmas coisas que... Hi. Aí eu vou falar Report pra poder me dizer o nome das Tasks. Isso. Ih, não. Report não funciona não, cara. Acho que é Tasks. É isso aí. Aí você repete. Watering. Magic. Então, a Magic tu vai ter que falar aqui e depois ir em outro NPC. Isso aí. Fire. Aí a gente que Fire tá faltando. Mushroom. Mushroom. E tem que vir aqui agora e falar... Tá faltando. Ah, é lá de cima. A Magic. Aqui tem que falar... Deixa eu ver... É... Somiting. Não sei como se pronuncia isso. Hi. Mas é isso aqui. É, o NPC fala aqui quando você fala Hi. Somiting. Aí fala Yes duas vezes. Somiting de qualquer coisa em inglês. Somiting. E depois fala Yes. Yes. Duas vezes. E depois... Yes. É. Tranquilo aí. Você pega aí seu bônus. Olha ali, gente. Eu já fiz 10k de uma... Já tô com 10... 400... 450. 14k e 500. Olha aí o que eu ganhei. É, garoto. E aí você pode dar a sorte que eu... Vamos ver se eu dou também? Só falar bônus, né? Isso. Eu não falei nada. Acho que eu não tinha falado com ele ainda. Deixa eu ver... Hi. Não, falei sim. Bônus. Ah, eu só ganhei a XP. Dessa vez a Penny e o Backpack não veio. É, ficou só pra mim ela. É. Beleza, galera. Aí aqui, vocês vão pra direita. E aí vocês vão ter um caminho. Vai ter liberado. Se você não tiver completado as missions, esse caminho não vai estar liberado pra vocês. Então, tem como sair daqui sem ter feito, por exemplo, a Fire ou else? Tem, mas é o caminho é mais longo. É seguindo o caminho da Fire mesmo. É muito longe, já fiz isso. Então, galera. Então, de qualquer maneira, tentem fazer todas as tasks. Porque aí você sai com uma boa grana. Olha, eu tô indo com 10k aqui e 6,5 aqui. Então dá 16,500. Pô, pra um dia sem ter gastado nem um pote, sem ter gastado nada. É muita, muita grana, né? E amanhã eu vou poder fazer isso de novo e vou ganhar a mesma coisa de novo e por aí vai. Não é tudo que dá na task. Se eu não me engano, eu tinha 500 GPs aqui no... 5 Platino Coins aqui. Eu não me lembro quanto que eu tinha na BP quando eu comecei as tasks. Mas dá quanto no total aí, Weld? O total das duas tasks, eu acho que dá uns 17k. Aí, 17k. Por dia que você consegue brincar. Não dá 17k porque com 500 conto que eu tinha aqui, ficou 16,5. Deixa eu ver. Eu tô com 17,900 aqui e eu gastei aqui na passagem. Oi? 15k e 800. É, 15k e 800, tá vendo, galera? Então, todo dia, você fazendo isso todo dia, em 10 dias você já tem 170k. Não é isso? Isso aí. Pô, é muito dinheiro, galera. Pra level baixo, faz um set. Pô, você faz um puta set. Você bota full set nessa parada aí, cara. Além de poder depois ficar ostentando montaria, que nem o Weld. E você acha que ele conseguiu isso como? Vendendo maconha que não foi, né, Weld? Ou vendeu também? Alô, Weld? Ih, galera. Acho que o Weld caiu aqui. Não, eu não sei. Minha mãe veio falar comigo. Ah, a mãe dele foi falar comigo. Aí, aqui tem uns Bonilords, hein, na saída. Mas, nada de muito nos gols. Essa task, eu já vou começar a dizer que ela é muito perigosa pra level muito baixo. Então, a gente recomenda ter um pouquinho mais de level pra vir. Ou vir com um amigo. Se você for mage, então, traga um avalanche pra matar esses bichos. Ou o Stealth Ring. O Stealth Ring funciona aqui? Funciona em alguns bichos. Gol, eu não tenho certeza. Mas Demon Skeleton funciona aqui. É o mais perigoso. O Gol e o Bonilord V. Mas, o que? Começar a vir aqui, level 20 mais, já aguenta. É, tá tranquilo, né? Isso. Bom, vamos ver aí, galera. Fica a critério de vocês, né? A gente já... Opa, é do meio. Fica a critério de vocês. A gente já deu aí a dica. A gente tá só... Eu só tô gravando ainda pra poder mostrar pra vocês o caminho de volta. Tem que passar por esse caminhozinho aqui entre a lava. Que vai acabar caindo lá na cave de Vaspis, lá em Abidendriel. Beleza. Depois o El... Depois eu acho que... Não sei se ele vai querer. Não acho que nem precisa. Eu vou dar um pulo lá em Port Hub. Pra mostrar pra eles o Groosey Allens. Aquele NPC de Tasks. É bem interessante. Que... É uma forma de upar, fazer uma grana, né? Então, galera. Chegando aqui, ó. Tá vendo? Aqui já deixaram umas parcels aqui, né? Esse tem que subir aqui. Subir aqui de novo. Foi você que deixou as parcels ou já tava lá? Já tinha aí. Alguém... Veio pra mim. E eles já deixaram. Uma alma caridosa, né? Aí depois que sobe nas parcels aqui, vai pro sul... Pra esquerda ou sul-direita? É... Sul-esquerda. Sul-esquerda. É o caminho mais longo, né? Isso. Aí vai chegar no final, vai ter um teleporte. Entrou no teleporte. Subiu com uma rope. E... Já tá na cave de Vaspis. Beleza, beleza, beleza. Vamo que vamo. Vou mostrar até o final aqui pra galera. Ele já tá lá na Vaspis. O cara é... O cara é o cara, mano. Tentar dropar alguma Roney Comby pra fazer um addon, né? É. Mais um, né? Ah... Não tenho addons ainda aqui. Só o meu outfitzinho. E já era. Eu quero fazer um service off e alahá pra poder fazer addon. Então, e até hoje. No fórum tava marcando. Mas eu não sei se foi adiado. Pô, cara. Eu quero pagar o service. E ia ser grátis. E ia ser grátis. Aqui ó, já é a cave. Aí agora é só subir. Ia ser grátis? Sim. Que isso, né? Que você só me avisa agora. Tá, mas eu não sei se ainda tá marcado. Vou ter que dar uma olhada no fórum ainda. Depois eu vou ser grátis. Sim, aqui em Meneira a galera costuma fazer um service grátis, assim. Pra ajudar o... Os low levels. É, mas lá na terra high level sofre naquela quest, cara. Aquele azirus bate muito. A quest é indicada pra fazer em um grupo de 10 pessoas, level 100 mais. É, pra você ver. Você vê que o bagulho não é... Não é qualquer coisa não. O azirus bate muito. Não é pouca bosta não. Não é pouca bosta não, como disse o Matheus. É isso aí. Bom, galera. Então, aqui já a Bedendrel de novo. Então, é basicamente isso. Tá aí as duas tasks, né? Não sei se elas vão estar, se vocês estão vendo no mesmo vídeo. Porque ficou muito grande. Eu não sei se vão estar no mesmo vídeo. Mas, já foram aí as duas tasks diárias. Onde você pode fazer todos os dias aí. E ganhar uma bela grana. Eu vou mostrar no próximo vídeo, provavelmente. O Gruzy Adams, que é o NPC de tasks pra monstros. Aquelas tasks com ponto de boys e tudo mais. Vou explicar um pouco sobre os ranks também. E é isso, galera. Por hoje é só. E vamos ficar aí à espera do próximo vídeo. Valeu? Então, vocês querem se despedir, galera? Falou, abraço. Até a próxima. É, é isso aí. Então, é Viana se despedindo. Curtam o canal. Não esqueçam de compartilhar nas redes sociais. E deixar o seu joinha aí. É isso aí, né? Aquilo tudo que você já sabe, beleza? Sem muito blá blá blá. Até mais. Fui. Valeu. Tchau. Tchau.